Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 354 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Eu gosto de assistir. Seher e Imanet voltam para a casa do médico. O médico perguntou porque ele havia corrido tanto? Então ele diz porque estou entediado assim. Imanet pergunta porque ele mergulhou. Eu estava pensando no que eles chamavam de cérebro de Seher Aziz. Diz que temos que começar em algum lugar. Imanet diz o que você quer. Seher, o que fazíamos antes quando estávamos juntos? Iman, vimos filmes, comemos juntos. Seher diz que vamos começar assistindo a um filme. Iman diz para ir. Quando Seher pergunta onde iríamos vê-lo, Iman diz que ele está em nosso quarto, mas se você quiser, podemos vê-lo em meu escritório por enquanto. Volkan sequestra a namorada de Rustem de Ali. Apenas fugindo, Ali o vê. Duygu também está curioso sobre Volkan. Fechou a porta quando saiu de casa. Enquanto isso, Duygu liga para Volkan. Ele pergunta porque você fechou a porta. Ele diz o que eu vou fazer aqui agora. Volkan diz que tem um pendrive de filme na gaveta. Ele diz a ela para tirá-lo de lá e olhar. Seher e Iman se preparam para assistir a um filme no estúdio. Seher pergunta que filme eles vão ver. Iman pensa no filme de amor que viram com Seher. Ele diz que você não se lembra de qualquer maneira, podemos assistir mais uma vez. Eles começam a assistir ao filme. Enquanto isso, suas mãos se tocam enquanto o tiram milho do prato. Seher diz que eu lembro dessa cena, acho que o menino vai sofrer um acidente daqui para a frente, né? Iman diz que não é. Iman segura o braço de Seher enquanto assiste ao filme. Seher está perturbado. Iman pede desculpas, hábito. Eles assistem ao filme com grande prazer. Enquanto assiste ao filme, Seher começa a chorar. Iman diz que você chorou nessa cena quando a vimos pela primeira vez. Quando o filme termina, Seher diz o que mais vem a seguir. Volkan vai ao médico. Ele diz que está convencido de que fará a cirurgia. Volkan menta para seu tio. Peça cinco mil TL de dinheiro. Seu tio diz que nós nós cuidaremos disso imediatamente. Enquanto seu tio envia dinheiro para sua conta, Volkan vê a senha. Ele quer tomar outro chá de seu tio. Quando seu tio vai comprar chá, Volkan entra em sua conta e envia duzentos mil TL. Ali e Firat chegam ao escritório. Ali pergunta sobre Volkan. Ibu diz que não veio. Ele procura por Volkan. Diz que você passou na rua da namorada de Rustem e uma hora atrás, você viu uma pessoa suspeita? Volkan diz que você provavelmente fez. Enquanto isso, a multa de estacionamento de Volkan chega. Ali pega. A gerência da Iacinto mentiu para mim, mas ela diz o porquê. Enquanto o Seher está assentado na sala, Yaman é muito grande nessas janelas. A senhora da justiça limpa as janelas e diz. Yaman diz que não, estamos contratando um funcionário para grandes obras. Enquanto isso, Yusuf chega. Ele diz que vamos jogar bolinhas de gude. Na verdade, será o Yaman. Ele diz que costumávamos jogar muitos jogos graças a Yusuf. Volkan encontra-se no Buu. Ele quer dinheiro. Volkan sim. Volkan diz que agora é a sua vez. Apaga as fotos. Volkan fica com raiva. Diz pegue seu dinheiro agora. Ele agarra seu braço e o joga no chão. Diz que nem você nem seu amante me verão novamente. Ele cavalga e vai para Raba. E assim te diz que você vai se arrepender muito por fazer isso. Seher, Yaman e Yusuf começam a jogar bolinhas de gude. Giuseppe joga primeiro. Então Seher. Yaman atira e não aceita que Seher Yaman atira. O vencedor do jogo é Seher. Yaman diz que você tem certeza que não se lembra? Eles pegam bolinhas de gude do chão. Seher diz que todas essas bolinhas são minhas? Yaman diz que sim. Volkan, você também ganhou. A sensação é chata em casa. Duygu procura o filme no USB. Este USB contém imagens de Yasmin. Enquanto isso, Volkan chega. Não é isso, diz Duygu. Disco rígido. Volkan diz que se você quiser assistir a um filme. Duygu diz que tenho que ir para casa. Duygu sai da casa de Volkan. Um bilhete de estacionamento é enviado para Volkan como uma mensagem. Espero que não tenham enviado o documento de sanção para o escritório. Enquanto Seher está lendo um livro em seu quarto, Yaman chega. Ele diz que há mais uma coisa que temos que fazer hoje, venha comigo. Yaman leva Seher para o terraço. Ele diz, você vê aquela estrela mais brilhante? Seher sim, eu o vi, é realmente o mais brilhante. Qual é o nome dessa estrela? Yaman diz que é a estrela Shemai. Seher diz que ele é uma estrela que ele deve se lembrar. Ele é a testemunha da nossa história Yaman. Você diria que o dia não é suficiente para destruir a pessoa que criamos com nossas mãos. Enquanto isso, Yusuf chega. Ele diz que você pode me colocar para dormir. Costumávamos colocá-lo para dormir quando Yaman não estava dormindo. É o que costumávamos fazer, diz ele. Seher diz que vamos colocá-los para dormir. Eles chegam ao quarto de Yusuf. Ele diz que é uma coisa boa você ter vindo até mim ou não conseguir dormir. Yaman diz, feche os olhos, vá dormir agora. Yusuf pega as mãos de Seher e a mãe as coloca uma em cima da outra. O tio diz que esperamos que em breve nós três dormamos juntos como antes. Quando Yusuf adormece, Seher pega sua mão. Ele diz boa noite e vai para seu quarto. Não me lembro de nada, então por que estou ficando animado? Um estranho me diz que não, não deveria ser assim. Seum Bulali se prepara para enviar as imagens ao curador. Seher foi ao médico. Conta o que aconteceu. Fizemos tudo o que você disse. Mas eles ainda não pareciam funcionar. O médico diz como o que você fez fez você se sentir. Ele se lembra daqueles momentos que viveu com Seher e Yaman. Como ele pode nos fazer sentir como dois estranhos, afinal. Enquanto isso, Yaman chega. Alguns pacientes enfrentam um obstáculo nesse progresso. Este é o traço de personalidade. Se essas suas características não o provocassem, eu diria que você pode dormir com o seu cônjuge. Seher fica bravo com o que o médico diz. Isso é besteira, como posso dormir com um homem que não conheço? Estou saindo dessas sessões. Doutor, estou excluindo seus compromissos da minha agenda. Seher está bem. Doutor, espero um minuto. Senhora Seher, vou lhe dizer uma última coisa. Toque em seu sobrinho. Cheire seu marido. Isso pode desencadear certos pontos no cérebro. Ali vê a caixa de Yacinque na mesa do comissário. Enquanto isso, Volkan chega. Ele lhe pergunta o que é. Duygu Sembul ali diz que enviou um pacote ao comissário. Volkan está muito surpreso. Seher e Aman soubem no corvo. Yaman diz que você está um pouco melhor. Seher, me desculpe por desapontá-lo. Yaman realmente diz que Aziz bem está acerto. Você tem um lado tímido do ano. Porque quando nos casamos, você até disse meu nome em um ano. Vi que o auxílio cerebral de Aziz é bom para você. Mas se você disser que não quer, ele lhe diz, podemos encontrar outro médico. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por cuidar de nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau.